É, meus amigos, Brawl Talk confirmado amanhã ao meio-dia, um Brawl Talk bem longo, com muita coisa interessante, com roadmap, com skin robótica, olha só, skin robótica amanhã, e nós temos também, sabe o que? Um pin de graça hoje, e eu vou te explicar, vou falar tudo sobre esse Brawl Talk, e te mostrar como resgatar esse pin gratuito hoje, e é fora do jogo, tá? Então fica até o final desse vídeo, pra você não perder nada sobre o novo Brawl Talk, beleza? Fala, filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal, e antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, pra você não perder nenhum dos conteúdos aqui do canal, cara, é, a maioria de vocês não são inscritos no canal, e ainda mais em época de atualização, se você não é inscrito, você não vai receber as notificações dos vídeos novos aqui, das novidades sobre a nova atualização, então se inscreve e ativa o sininho pra você não perder os vídeos, Além disso, se você puder utilizar o código Vinho na lojinha do Brawl, e dos outros jogos da Supercell, quando você for comprar suas gemas, suas skins, seus pacotes e tudo mais, cara, isso ajuda demais o canal, e eu te agradeço de coração, beleza? Cá estamos, meninão, olha só, Twitter oficial do Brawl Stars, é hora de voltar para casa. Nós temos aqui o Ranger Ranch, nós temos o Hyper Charge, nós temos o Brawl Talk, pra quem não sabe, a Supercell lançou uma animação falando do Hyper Charge, e eu já sei pra vocês mais ou menos o que pode ser, seria como uma sobrecarga, seria como um poder extra dos Brawlers, eu não falo com relação nem a poder de estrela, acessório ou coisas desse tipo, pode até ser coisas desse tipo, mas é tipo um poder extra para os Brawlers, Basicamente é isso, vai deixar o Brawler tunado durante algum tempo, eu acredito que seja assim, pelo menos em outros jogos que eu vi coisas desse tipo, é exatamente esta função que tem o Hyper Charge, beleza? O Ranger Ranch aqui, né, que seria o Rancho Ranger, provavelmente é o local pra onde a nossa querida Bela está voltando, olha só, de volta para casa, é hora de voltar para casa. E nós temos uma imagem bem bacana, nós temos também o link do Brawl Talk, nós temos também um pin gratuito, que daqui a pouco eu mostro pra vocês, mas primeiro a gente vai ver os detalhes dessa imagem, pra ver se a gente encontra alguma coisa interessante, beleza? Vamos lá, rapaziada, nós temos aqui esta imagem, que é a imagem do Brawl Talk, uma imagem bem bacana, que tem algumas coisas interessantes, beleza? Olha só, nós temos a Belly aqui comendo um cookie, tá aqui a Bellyzinha, provavelmente é ela que está voltando para casa, a Jail House, olha só meus amigos, e com ela nós temos um robozinho, observem só que tem um robozinho aqui embaixo, ó, tem um robozinho bem aqui, beleza? Aí tranquilo, a gente vai olhando aqui, tem como se fosse, sei lá, uma estátua aqui de caixas, de coisas que aparentemente é a Shelly, por conta do lenço e das cores aqui, né, da roupa meio roxa, meio lilás, cabelo também meio roxo, meio lilás e tudo mais, né? Que inclusive me faz pensar que não é a Belly voltando para casa, e sim o Brawl Stars voltando para casa, porque o Brawl Stars começou com esse tema deserto, sabe? Então, nada mais justo do que voltar às antigas, provavelmente é alguma coisa desse tipo, a Belly voltando para casa, a Belly está ali vigiando, ou o Brawl Stars voltando para casa, voltando para as suas origens, e também pode ser isso por conta da Shelly estar neste local, por conta daquela Shelly gigante também ali do lado esquerdo, pode ser que seja isso também. Aí, no meio daqui, a gente tem a Shelly aqui embaixo, né, a Shelly está aqui, ó, só observando, a gente tem uma casa aqui, toda construída com madeira e com algumas sobras de metal e tudo mais, né, que é a Jail House, e nessa Jail House nós temos uma coisa interessante aqui, uma bola, olha só, uma bola com corrente, isso aqui já tinha aparecido antes da atualização da Floresta Encantada, essa parada de bola com corrente, mas acabou não chegando no jogo, vocês lembram disso? Acabou não chegando no jogo, pode ser que apareça agora, né, e a gente consegue perceber que é o deserto aqui, né, lá no fundo nós temos um Spike perdido, beleza, aqui a gente tem mais outro Spike perdido, fora também os Cactus que nós temos em vários cantos, olha só, Spike aqui, cara, tem bastante, bastante, bastante. Aqui nós temos a saída, olha, saída deste local, né, que está fechado aqui, provavelmente dá acesso ali, sei lá, para a fábrica de robôs, será que é isso? Pelo menos no combate a gente vê que tem uma entrada ali para a fábrica de robôs, pode ser que essa saída também sirva como entrada para a fábrica de robôs, beleza? Aqui em cima, rapaziada, nós temos, olha só, uma câmera, mano, e essa câmera aqui me lembra muito as câmeras que apareceram no Star Park na atualização, onde nós tínhamos o RT como Brawler principal, vocês lembram da animação do RT? Aparecia direto essas câmeras aqui, nós temos mais uma câmera no mesmo estilo, e nós temos isso aqui, olha só esse bichinho aqui, quem que é esse bichinho aqui? Quem que é você, meninão? Quem que é você? Será que faz parte do novo Brawler? Será que faz parte de uma skin? A gente já viu skins trazendo meio que petzinhos ou personagens secundários com ela, e nós temos aqui esse bichinho que parece uma bomba ou alguma coisa do tipo um escorpiãozinho, parece um escorpiãozinho, né, por conta daqui, ó, essa parada vermelha aqui parece ser de escorpião, né, a cauda de um escorpião, interessante, interessante. Na casa tem um negócio interessante, observem só, aqui na casa nós temos meio que pintado, ó, uma, sei lá, parece uma caveirinha, e isso aqui é exatamente o pin que você vai poder resgatar hoje. Calma aí que eu já falo pra você como você vai resgatar o pin. É exatamente este pin aqui que você vai conseguir resgatar, é isso mesmo, este pinzinho aqui que você vai conseguir resgatar, e ele está aqui e provavelmente tem a ver com essa atualização. Aqui no fundo, o que que é isso aqui, rapaziada? É a cabeça de, sei lá, de um animal morto, o que que é, mas é preto, né, não é branco? Tem alguma coisa aqui no fundo, ó, atrás desse cactos aqui também. Que doideira, cara, que doideira. E aqui no fundão, ó, olha só, se vocês perceberem aqui, algum poder está surgindo entre os cânions deste deserto, olha só. Isso aqui é basicamente a cor que apareceu no Hyper Charge, né? Essa cor meio lilás aqui, né? Basicamente, estes são os pontos dessa imagem, não tem muita coisa assim pra gente, sei lá, ver partes de skins, como aconteceram em outras imagens e tal. A única coisa que a gente vê aqui mais diferente são as câmeras, né? A gente tem as câmeras aqui, a gente tem o bichinho aqui também, esse bichinho que parece um escorpião, que está aqui. A gente tem... Será que é a Shelly que vai ganhar essa skin Mecha? Será? Que a gente vai ter uma skin Mecha no jogo, uma skin robótica. Será que é a Shelly que vai ganhar isso aqui? Não sei, cara, não sei. E a gente tem isso aqui que é claramente referência ao Hyper Charge, esse novo poder que nós teremos nessa próxima atualização que eu já falei pra vocês, beleza? Aí uma coisa bacana aqui, olha só, que quando você entra no link do Brawl Talk, você já cai direto pro trailer do Brawl Talk, que é exatamente esse aqui, que é o trailer do Hyper Charge, né? Se vocês não viram, é basicamente este trailer que vocês estão vendo agora e só no final aparece ali a thumbnail do Brawl Talk, que não tem muita coisa assim não, né? Então aqui a gente vê o Bull treinando, já mostrei pra vocês esse vídeo aqui e no final do vídeo começa a mostrar alguns Brawlers com esse Hyper Charge, né? Com um poder extra, um poder supremo diferente. Olha só, o Bull vai ativar o Hyper Charge agora. Presta atenção aí que ele vai, ó, ativou o Hyper Charge agora. Ficou bem mais forte, olha lá. Ele dá essa cor meio lilás ali e ele fica mais forte. Daqui a pouco a Shelly também fazendo a mesma coisa, bacana. Aí vai aparecer o Colt também, ó, colocando as balas de Hyper Charge ali no seu revólver. Bem legal, bem legal. Mais aqui o novo Brawler sendo forjado ali pela Bella e pelo Senna, olha só. E acordando aqui, ó, também com o Hyper Charge. Bem bacana, cara. Bem bacana, bem interessante. E no final disso aqui, obviamente, a gente tem, olha só, a telinha do Brawl Talk, que é exatamente essa aqui. Que é uma luta. Presta atenção, nós temos o Marzio, que será o primeiro Brawl Talk do Marzio aqui do lado esquerdo versus o Dani. E no fundo, obviamente, nós temos ali o que parece ser aquele robô que apareceu no vídeo que eu mostrei pra vocês aqui. Que é um robô um pouco maior, um pouco mais encorpado do que os robôs que nós temos no jogo. E este robô, se for um robô, aparentemente tem uma chaminézinha também ali, né? Interessante, cara. Interessante, interessante. A gente viu aqui bastante coisa sobre esse robôzinho. Deve ser o novo Brawler dessa atualização. Brawler que irá compor o trio da Belly, aparentemente, pelo menos segundo as informações que nós temos até agora, beleza? Além disso, cara, a gente tem aqui a informação de duração do Brawl Talk. Olha só, são 13 minutos de Brawl Talk. Então, Brawl Stars, Brawl Talker, Hyper Charge, Mecha Skin e também o Roadmap. Lembra do Roadmap lá em agosto do ano passado quando a Supercell falou sobre as próximas atualizações? Já em agosto, falou, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, trazer aquilo, 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 outro e tudo mais. Lembra que a Supercell fez isso? Vai acontecer. O Frank provavelmente estará nesse Brawl Talk e ele vai fazer um Roadmap das próximas atualizações, o que eles pretendem trabalhar nas próximas atualizações. Então, esse Brawl Talker é um Brawl Talker bem importante com bastante informação, beleza? Não perca esse Brawl Talker de jeito nenhum, porque nós teremos muitas informações importantes e pertinentes para o futuro do Brawl Stars, além dessa próxima atualização. Cara, vai ser bem legal, vai ser bem legal. Aí, rapaziada, para a gente finalizar esse vídeo, a gente volta para cá, olha só. Na descrição do vídeo, se vocês perceberem aqui, nós temos uma pequena informação. Para entrar no clima da próxima atualização, obtenha seu PIN gratuito, gratuito. É só clicar nesse link aqui. Eu não vou deixar o link, obviamente, aqui na descrição do meu vídeo. Eu quero que você vá até o Brawl Talk. Vou deixar o link do Brawl Talk aqui. Você vai lá, deixa seu like e pega seu PIN gratuito, cara. Muito bom, muito bom. Então, eu vou coletar com vocês o meu aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, no linkzinho, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai mostrar aqui essa parada. Eu já instalei o Brawl Stars. Ele tem que abrir o meu Brawl Stars agora e já me dá a recompensa. Eu quero ver qual que é a recompensa com vocês exatamente aqui, ó. Quer resgatar a recompensa? Óbvio que eu quero resgatar a recompensa. A recompensa vem para cá. A gente vem para a nossa caixa de entrada. Doação de reação, olha só. E a gente resgata aqui e é exatamente esta que vocês estão vendo, que me lembra um pouco o Halloween, hein, rapaziada? Me lembra um pouco o Halloween, um PIN bem bacana. Espero que a Supercell anime esse PIN aqui em algum momento, porque esse PIN desanimado não passa muita coisa bacana, né? O PIN animadinho sempre passa ali algo melhor do que um PIN desanimado, mas, obviamente, de graça. Então, é só ir lá no Brawl Talk e coletar, beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e até a live de amanhã, que, obviamente, a gente vai assistir o Brawl Talk juntos, beleza? Me diga aqui nos comentários o que você espera desse Brawl Talk. Eu tenho grandes expectativas para esse Brawl Talk. Acho que será um dos melhores Brawl Talks do ano, beleza? Um ótimo final de semana para você e a gente se vê amanhã. Fui!